Acho que foi. Tá filmando? Tá filmando? Pera aí. E como é que eu sei se tá filmando? Não sei. Dá um paulo aí e me vê. Tá, tá filmando. Vai, dá um play. Vai, dá um paulo aí. Viver com você é um conto de pardas. A nossa casa é um castelo. Eu tinha uma casa cantinho. Tchau. 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 Eu poderia dizer que você é um príncipe, mas como você cozinha, conserta, instala e constrói, eu prefiro pensar que você é minha coisa só do outro banho verde. Viver com você é ter uma rotinha perfeita e mesmo assim surpreender todos os dias. Eu acho que não é uma pessoa, um coração do outro mundo. Eu queria achar alguém que fosse minha outra metade, que me inspirasse quando eu queria passar uma pessoa dela. A vida foi muito boa comigo. O amor sempre foi presente na minha vida, até porque é muito fácil falar de amor. Quando você é um filho caçula, está mais do que uma mãe que era com ela, uma amiga. O amor sempre foi presente na minha vida, e a família. Estadgeando a minha vida, e a família. A Barra é Canada. Você é um filho caçula e às pelo Noah. Agora os lados é o amor de Deus. Eu soube da minha vida. O amor sempre foi presente na minha vida, mas. Eu soube da nossa herzlichona. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL